Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha de português, tá? Hoje vamos falar sobre adverbo e locução adverbial. Já ouvimos falar sobre esse assunto em outras séries. Vamos apenas relembrar o que é um adverbo e o que é uma locução adverbial, ok? Os adverbos são palavras que modificam o verbo. Os adverbos são palavras que modificam o verbo para indicar as circunstâncias da ação verbal. Já a locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de adverbio. Então, o adverbio, eles modificam o verbo, tá? Para indicar alguma ação verbal. E a locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de adverbio. Muitas vezes ela é formada por uma preposição, com um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Por exemplo, o céu escureceu de repente. O céu escureceu repentinamente. De repente, locução adverbial. Repentinamente seria o advérbio, ok? Em silêncio, ela estudava para o concurso. Silenciosamente, ela estudava para o concurso. Em silêncio, locução adverbial. Silenciosamente, advérbio. Com certeza, Luana entregará o trabalho. Com certeza, locução adverbial. Certamente, Luana entregará o trabalho. Certamente, seria o advérbio. As locuções adverbial representam diversos tipos de circunstâncias, como lugar, modo, negação, afirmação, ok? Quais são os de lugar? Ao lado, à distância, de dentro, à esquerda, à direita, de dentro, de cima, em cima, por ali, por perto, por fora, por dentro. Anote aí no seu caderninho para vocês não esquecerem, tá ok? O caderno está ao lado da pia. O pai dele sempre esteve por perto. Tempo, de manhã à tarde, pela manhã, de dia, de noite, em breve, às vezes, de vez, em quando. Cláudio fará os exames pela manhã. Em breve, saberemos o resultado, tá? A afirmação, a afirmação, tá afirmando? Com certeza, sem dúvida, por certo. Os primos irão na festa? Com certeza. Sem dúvida, Maria comprará a rifa. Negação. De jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum, de forma nenhuma. Carlos não irá ao casamento de forma alguma. Cecília não pagará o condomínio? De jeito nenhum, tá negando. Também temos o de modo. Às pressas, à toa, ao léu. Às claras, em vão. Em geral, passo a passo, por acaso. Joana saiu às pressas. Eu estava à toa, então resolvi caminhar. De dúvida, quem sabe, com certeza, por certo, talvez, quem sabe, Mariana se anime com a viagem. Talvez, Celso mudará de casa. Um ponto de atenção da locução adverbial é que algumas expressões, como de lá de dentro, de a pé e de lá de cima, são muito utilizadas na linguagem coloquial. Na linguagem coloquial, muitas coisas são permitidas, porém, a linguagem padrão não permite o uso de duas preposições na mesma locução adverbial. Na linguagem coloquial, até é permitido, mas na padrão, não é permitido o uso de duas preposições. Vamos ver os exemplos. De lá de dentro, ficaria, na linguagem padrão, lá de dentro. De a pé, a pé. De lá de cima, lá de cima. Tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Junto ao nome. Nome substantivo. Sempre quando a gente fala de nome, vamos lembrar do substantivo. Então, um termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Essa é a mesma função de um adjetivo, não é? De caracterizar e de determinar um substantivo. Seria a função de um adjetivo. Porém, ele é um termo acessório da oração que também tem essa função. De caracterizar ou de determinar um substantivo. E ele é feito através de quê? Ele é feito através de um artigo, de um adjetivo e de outros elementos que também desempenham a função adjetivo. Tá ok? Exemplo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Qual seria o sujeito dessa oração? As melhores receitas. Qual é o núcleo do sujeito? Receitas. Aquela palavra importante, principal. As é o artigo. Melhores é um adjetivo. Então, o as seria o adjunto adnominais, o as e o melhores são adjunto adnominais do substantivo receita. As e melhores, o artigo e o adjetivo, são os adjuntos adnominais do substantivo, que no caso aí é receita. Tá? O predicado dessa oração, foram deixadas pelos nossos avós. Agente da passiva, pelos nossos avós. Núcleo do agente da passiva, avós. Os, que é o artigo da contração por mais os, é a adjunta adnominal de avós. O mesmo acontece com nossos, o pronome e adjetivo. Os e nossos referem-se aos avós. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Neste caso, as melhores, os e nossos, são todos adjuntos adnominais. Tá ok? Adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto adnominal se refere somente ao substantivo. Adnominal, nome. Então, ele refere-se somente ao substantivo. Enquanto o complemento nominal, há nomes, substantivos, adjetivos, advérbios. O adnominal é somente o substantivo. E o complemento nominal, há nomes, como substantivo, adjetivo e advérbio. Vamos gravar. A melhor forma de afastar a dúvida, quando se um termo é adjunto adnominal ou complemento nominal, é através dos sentidos ativos e passivos que carregam. Ativo, adjunto adnominal. Se ele for passivo, é um complemento nominal. Então, é através dos sentidos ativos, adjunto adnominal, passivo, complemento nominal. Já falamos o que é isso, ativo e passivo. Os elogios da diretora, os elogios da diretora aos estudantes. Quais são os adjuntos adnominal? Os da, seria da diretora. E complemento nominal aos estudantes. Isso porque a diretora fez os elogios, sentido ativo, enquanto os alunos os receberam, sentido passivo. Então, a adjunta adnominal foi os da diretora, porque a diretora fez os elogios. Então, ela está no sentido ativo. E aos estudantes, eles receberam os elogios. Então, é um sentido passivo. Essa é a diferença. Então, um abraço virtual para vocês. Vamos tirar nossas dúvidas na próxima aula online. Vamos participar. Vamos fazer atividades na plataforma. Atividades do livro. Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Tá bom? Beijos e até a próxima. Fiquem com Deus.